Música Ok, vou fazer somente um lado E agora eu só tenho que reforçar essas bordas aqui Então primeiro, vamos visualizar aqui os dois modelos A primeira coisa que eu vou fazer aqui é aplicar o ring Um connect aqui próximo da borda Vou deixar aqui com dois segmentos mesmo Deixar aqui bem próximo Perfeito Aqui eu vou fazer um novo ring Só que nesse caso aqui o ring Ele vai reforçar o topo do nosso objeto E talvez não seja interessante Como vocês podem ver aqui, ele é bem arredondado Se eu fizer um connect aqui com dois segmentos E aplicar o Tube Smooth Vocês vão ver que ele vai ficar quadrado aqui em cima Mas eu quero que ele fique arredondado Então para a gente poder fazer isso Eu vou excluir parte aqui da minha seleção Vamos dar um Ctrl Remove E aqui nessa parte Vou dar um connect Vamos colocar aqui dois segmentos mesmo Depois eu excluo um Segmento de baixo E aqui eu vou dar um Target Weld nesse pontinho de Vertex Andamos aqui no Target Weld No Target Weld novamente E posso distanciar aqui essa seleção Vou jogar mais para a borda Mais próximo aqui para poder reforçar aqui Essa borda Eu faço o mesmo procedimento do outro lado Reforçamos a borda E aplicamos o Turbo Smooth Veja que agora em cima aqui já ficou mais suave Até adicionar dois segmentos Dá para perceber isso melhor Só que aqui embaixo na base nós temos um objeto bem liso Mas eu quero ele mais rígido Como acontece lá na nossa imagem Então para isso Vamos reforçar aqui através de um Ring Connect Vou colocar um segmento somente Vou jogar bem na base aqui Perfeito Vamos fazer aqui um novo Ring Na parte lateral Connect Dois segmentos Vou colocar aqui um Pinch um pouquinho maior E agora temos esse efeito aqui Como vocês podem ver Que seria a tampa Só que o outro lado da tampa Continua errado Então posso simplesmente aplicar a simetria Damos um Flip na simetria E temos aqui o efeito da nossa tampa Ela ainda assim está um pouco rígida aqui na lateral Então vou vir aqui na edição do meu modelo Vou aumentar aqui a distância um pouquinho Vou jogar aqui para o lado Seleciono aqui através das edges Jogo um pouco para o lado Posso visualizar isso como efeito final Então vocês vão ver aí Que ele vai ficar um pouco mais arredondado E agora sim Posso converter aqui Através do menu simetria Vou dar um Collapse Tool E temos esse resultado aqui de modelagem Como vocês podem ver aí Ficou bem interessante Agora eu tenho que fazer essa portinha Essa saída aqui Para a gente poder fazer a portinha Vamos vir aqui no Edit Table Poly Selecionamos essa parte aqui da tampa Vamos dar um Detect E agora vamos separar essa parte Vejam que ela está separada agora Com essa parte da tampa aqui Eu tenho que fazer esses relevos aqui Como vocês podem ver aqui na imagem Então temos aqui alguns leves relevos Para isso Vou aplicar aqui um Ring Um Connect Vamos afastar aqui esses dois Connects Deixar bem parecido lá com a imagem Aqui eu vou remover essas linhas Vamos dar aqui um Selecionamos todo o elemento Vai ser melhor assim Aplicamos um Extrude Então damos aqui um Extrude Como local normal Veja aí que o Extrude Ele vai acompanhar a direção do polígono Deixamos mais ou menos aqui Ok Tiro a seleção das laterais Eu tirei a seleção aqui das duas laterais E aplico mais um Extrude Também como local normal E temos aqui o efeito da tampa Só que esse efeito da tampa Se eu aplico o Turbo Smooth a ele Ele vai deformar totalmente Então tenho que voltar agora nessa tampa Nesse mesmo modelo E começar a reforçar as bordas Para a gente reforçar as bordas Eu vou ativar aqui através da minha ferramenta Graffiti Modeling Vamos aqui no Shift Looping Que é uma ferramenta bem dinâmica Então eu vou vir aqui e simplesmente clicar Aqui nessa linha E já temos aqui um recorte Faço o mesmo procedimento do outro lado Aqui está bacana E agora podemos reforçar as bordas As bordas Então é só aplicar aqui o Ring Um Connect Dois segmentos E afastamos bastante aqui os dois segmentos Faço o mesmo procedimento aqui na parte de cima Damos um Ring Connect com dois segmentos Aplicamos o Turbo Smooth Para visualizar aqui o resultado Temos esse resultado aqui Ok E aplicamos a simetria Então com a simetria Vou dar um Flip E vejo que vai reforçar a borda aqui do nosso objeto Ainda assim Eu vou voltar aqui no meu Edit Edge E vou afastar um pouquinho aqui essas tampas Vou jogar aqui um pouquinho para o lado Um pouquinho para o lado E um pouquinho para o lado Então deixo ela um pouquinho mais suavizada Aqui no efeito de Turbo Smooth Vejam aí que eu vou adicionar no Turbo Smooth E ele vai fazer esse efeito aqui para mim Com a simetria Eu já tenho a correção aqui de ambos os lados Posso simplesmente aqui dar um Collapse na simetria E aqui temos o nosso modelo final aqui Da tampinha Vamos visualizar agora Nossa caixa completa Vou aplicar o Turbo Smooth aqui para ver o resultado E aqui ocorre um detalhe Se eu isolar esse modelo Vocês vão notar que a borda aqui está bem lisa Mas eu quero a borda mais quadrada Então eu tenho que reforçar essa borda também Então aplicamos aqui primeiramente o Ring O Connect Jogamos o Connect na base Vamos jogar aqui bem próximo à base Ok E vejam que quando eu aplicar o Turbo Smooth Ele vai mudar um pouquinho agora Então apliquei o Turbo Smooth e já reforçou Só que ainda assim falta um reforço aqui Nessa outra lateral Então vamos aplicar aqui o Ring O Connect Deixamos o Connect aqui bem próximo E aplicamos o Turbo Smooth mais uma vez Então veja que o Turbo Smooth agora melhorou Do outro lado eu vou fazer o mesmo procedimento Vamos fazer aqui o Ring Connect Ok E temos aqui o mesmo efeito Agora é só jogar esse efeito para o lado Através da ferramenta Shell Aliás a ferramenta Simetria Então a Simetria Nós damos aqui um Flip E ela vai jogar no lado esquerdo inicialmente Da frente aqui No lado esquerdo para o direito E temos o nosso efeito da Simetria já concluído Vamos dar um Collapse Tool aqui Temos esse resultado aqui da lixeira Próximo passo agora É configurar o ponto pivô Para o giro aqui dessa tampa Para que ela possa girar Então nós vamos lá na vista Left Botão L E eu vou posicionar mais ou menos esse ponto aqui Então primeiramente eu vou vir aqui em Effect Pivot Only Center To Object Ele vai centralizar no tamanho total do meu objeto E agora eu vou jogar aqui para cima Como se fosse aqui uma travinha Que fosse girar E fazer a abertura e fechamento da tampa Como vocês podem ver aí A tampa agora ela abre e fecha E temos a lixeira já criada Próxima etapa agora Depois para poder adicionar aqui uns detalhes a mais Nós podemos adicionar aqui um Um cabinho Alguma coisinha aqui Já que eu não conheço essas lixeiras por dentro Mas eu acredito que seja isso Tem algum cabinho aqui do lado E até aproveitando o gancho aqui Eu já vou fazer isso Para poder facilitar um pouco mais a coisa Então voltando aqui Vamos fazer aqui um Connect Vou deixar o Connect com dois segmentos Vamos afastar um pouquinho esses segmentos Vou fazer aqui já um Chamfer Nos segmentos de cima Eu tirei a seleção de baixo Damos um pequeno Chamfer Vou fazer um Chamfer aqui com dois segmentos Vamos unir aqui Essas Edds Através do Bride Já aqui uniu Faço mais um Ring E um Connect Só que agora com um segmento Mais próximo da base Quando eu aplicar o Turbo Smooth Veja que ele vai fazer esse efeito aqui para a gente E agora é só adicionar aqui Mais um detalhe Vou fazer aqui um Ring Connect Connect agora central Vamos fazer aqui bem na parte mais centralizada Vou fazer aqui também um detalhe Vou jogar um pouquinho para cima Acredito que aqui depois eu possa consertar lá no outro lado Vamos fazer aqui um Connect também central Fazemos aqui uma conexão cruzada Vocês já viram eu fazendo isso várias vezes em outras videoaulas Selecionamos esse pontinho central Aplicamos aqui um Chamfer A esse Chamfer aumentamos Eu vou aplicar aqui o Spherify Ou até simplesmente adicionamos aqui um cilindro Vou vir aqui adicionar um cilindro na minha cena Vou tirar aqui os segmentos de Insights Eu coloco 8 Minha ferramenta de Select and Place Eu adiciono aqui a vista front do meu objeto E com a ferramenta de alinhamento Vou pegar aqui o alinhamento Ao lado aqui da ferramenta de espelho E alinhamos em relação a posição Y nesse caso Posição Y Vou deixar aqui mais ou menos Converto como é de Table Poly Aqui eu posso remover aquela borda Não sei se dá para ver mas eu posso remover ela E aqui no meu modelo No meu objeto Vou aumentar a seleção aqui da borda Meu cilindro eu vou ter que reduzir ele também Reduzir a escala dele Agora sim Deixamos mais ou menos aqui Lá no meu objeto eu vou dar um Itet Juntamos aqui ao cilindro Selecionamos as duas bordas E damos um Bride E depois reforçamos essas bordas Então primeiro aqui eu vou remover esse Essa edge E vamos reforçar aqui essa borda Através de um loop e um chamfer Então através de um loop e chamfer Nós reforçamos bem aqui a saída Do nosso modelo Vou fazer mais um Connect aqui também E para finalizar aqui O que seria a parte final aqui do nosso A lateral da tampa Vou dar um Collapse E temos esse efeito aqui Como vocês podem ver Então quando eu aplico o Turbo Smooth Vai fazer esse efeito Agora eu vou puxar isso aqui Um pouquinho para o lado Bem pouco Levemente aqui Só para distanciar um pouquinho Em relação a lixeira E vou deixar essa parte aqui Visualmente à mostra Vamos ver como que está ficando agora Vejam que já ficou diferente Vou fazer com essa lixeira aqui Com que ela alcance a mesma distância Então para isso Eu tenho que visualizar os dois modelos Sem o Turbo Smooth Agora sim Damos aqui o Ring O Connect Central Selecionamos aqui a conexão central E jogamos para o topo Acompanhando ali o modelo E agora sim aplicamos o Turbo Smooth E vejam que ele vai fazer aqui O efeito da tampa Como vocês podem ver aí já melhorou Outro detalhe também Eu tenho que reforçar aqui as laterais Da mesma forma que eu fiz lá no meu outro modelo Então se eu não reforçar Eu acabo deformando muito aqui Através do Turbo Smooth Então para a gente poder reforçar Vou fazer o Connect aqui Dois segmentos Vamos deixar aqui os segmentos Acompanharem bem próximos Do local Fazer mais um Ring E um Connect E vejam que A partir de agora Quando aplicamos o Turbo Smooth Os dois objetos ficam bem similares Bem encontrados aí O que falta para a gente agora É só projetar isso aqui Através da simetria Eu vou aplicar a simetria Para poder copiar aqui os lados Como vocês podem ver aí Aplicamos a simetria e o Flip Temos esse efeito já Projetado do outro lado E o mesmo nesse objeto aqui Eu havia feito aqui Como se fosse um pequeno encaixe Então aplica a simetria Vamos ver a simetria aqui com o Flip E os dois lados agora Possuem esse encaixe Como vocês podem ver aí Ficou bem interessante Turbo Smooth Dá para ver aqui Que não tem nenhum erro na malha E podemos simplesmente aqui Dar um colapso agora No Symmetry Transformar em um objeto editado Perfeito Nossa lixeira já está pronta Agora falta só o suporte aqui Para finalizarmos a parte de modelagem Então para a gente poder fazer esse suporte Eu vou utilizar o Shapes Vamos lá no nosso painel Create Shape Rectangle Vamos na vista top Eu vou criar um retângulo aqui Em volta da lixeira Acompanhando aqui o modelo da lixeira Vejam que esse retângulo Ele aparece aqui para mim Somente como uma linha Então eu tenho que ativar aqui Através do meu painel render Enable em render Enable em viewport O tickness Nós vamos colocar aqui Num valor grande Em sides eu vou colocar 4 lados E em ângulo Colocamos 45 graus Então vejam aí que vai formar Algo parecido com aquele metalon Agora é só reduzir o thickness Colocar aqui no encaixe Num local exato Da nossa lixeira Onde ela vai se encaixar perfeitamente E reduzimos aqui o tamanho Para reduzir o tamanho Eu posso utilizar o painel aqui abaixo Vocês vão notar que aqui no painel Nós temos os parâmetros Então eu posso aumentar ou reduzir aqui o tamanho Manualmente através do painel Ou posso converter o meu objeto Como editable spline E editar através dos pontinhos de vertex Então seleciono o pontinho de vertex aqui E edito conforme necessário Como vocês podem ver aí Temos vários pontinhos Esses pontos também eu gosto de deixar como corner Para não gerar aquele erro de suavidade ali Que vocês viram Então deixei como corner Agora só habilitar o enable em render Enable viewport E continuar editando as vertex Então vamos aproximar aqui um pouquinho mais Também Muito cuidado para não ficar entrando ali na malha Não dar aquela interseção Vou reduzir um pouquinho o tamanho do thickness Ok E vou aumentar aqui com a altura Então vou pegar aqui o meu modificador de escala E vou escalar a altura da minha linha Então temos aqui o nosso efeito final O efeito do suporte Com esse efeito do suporte Vou jogar ele aqui um pouquinho para o lado E vou fazer essa base aqui agora Essa lateral Para a lateral Podemos copiar o nosso objeto Copiei o objeto E vou excluir somente as linhas Então vou excluir essas três linhas aqui Vou deixar somente uma Então veja aí que é o mesmo modelo O mesmo formato Vamos centralizar o ponto pivô dele também Vou rotacionar aqui Pressionando o botão shift Para poder criar uma cópia Essa rotação Podemos ativar aqui o ângulo Para poder girar 90 graus exatos Posicionamos aqui acima Do metal Posicionamos bem Próximo ali ao metal E selecionamos o pontinho de vertex E jogamos aqui para o topo Para poder unir com a parte de cima Para fechar esse assunto Vou criar uma nova cópia aqui Pressionando o botão shift 90 graus Posicionamos essa cópia aqui na lateral Aumentamos a altura dela Para se parecer lá com a nossa imagem Como se fosse uma barra de 30 a 50 Por exemplo 3 centímetros por 5 centímetros E jogamos aqui para a lateral O último detalhe que falta aqui agora É criar a simetria de todo esse elemento Só que para a gente poder criar essa simetria Eu tenho que ter aqui As 4 lixeiras Eu vou criar aqui uma cópia Vamos colocar aqui 3 cópias ao total Vou jogar esse objeto aqui para o lado Para poder preencher todas as lixeiras Como vocês podem ver aí Já temos todas elas encaixadas perfeitamente Centralizamos o ponto pivô desse objeto Uma vez feito isso Vou até ocultar as lixeiras aqui Para a gente poder perceber melhor Vamos remover essas tampas aqui também E agora eu vou criar aqui uma simetria Dessa parte Só que agilizando todo o processo Eu vou unir essa parte aqui Vamos transformar em um único objeto Eu vou vir aqui no botão itete Vou juntar a lateral A base E esse bastão aqui embaixo Aqui Das lixeiras E aplicamos agora sim A simetria Aplicamos a simetria com o flip E temos todo o suporte aí pronto Como vocês podem ver Bem pessoal Paramos por aqui Já temos essa parte da modelagem É uma parte relativamente longa Mas que traz bastante conhecimentos Para vocês aí E na sequência Eu já vou fazer um vídeo Mostrando como fazer o mapeamento A texturização E se possível Já finalizamos com o render Eu deixo um forte abraço a todos E aguardo vocês na próxima videoaula Aqui do site de FxTotal Eu deixo um vídeo E vou deixar o vídeo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí